Olá, eu sou o Leandro Barreto, nós estamos aqui com a formação Leandro Barreto Acústico com meu amigo Daniel Sherman e Rick Figueira que pertencem a banda Lady Link que também é aqui de Araras nós vamos apresentar para vocês duas músicas resumindo o nosso trabalho Eu tava triste, tristinho o mais sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho mais solitário que um paulistano que um canastrão na hora que cai o pano tava mais bobo que banda de rock que um palhaço do circo Vostok mas ontem eu recebi um telegrama era você de Elacazu ou do Alabama Dizendo nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado de bater na porta do vizinho e desejar bom dia e de beijar o português da padaria Mama oh mama oh mama oh mama oh mama Mas eu quero ser seu Eu tava triste, tristinho mais sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho mais solitário que um paulistano que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo Tava mais bobo que banda de rock que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Elacazu ou do Alabama Dizendo nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado de bater na porta do vizinho e desejar bom dia e de beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado de bater na porta do vizinho e desejar bom dia E de beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, de beijar um dia E de beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, de beijar um dia E de beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Quero ser seu, quero ser seu.